Ah, meu queridinho, voltamos! Voltamos com Monster Hunter e agora com um novo personagenzinho aí, o Lunastra! Quem é SC, garotinho? Meu Deus! A gente tá em arena aqui, é uma batalha especial, enfim... Tá disponível aqui na arena. Você agora pode usar o sinalizador SOS. Pra quê? Eu preciso? Vamos ver se eu vou precisar. Acho que não vou precisar, não. Lembrando pra você que é novo no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like. Se for conseguir refrescar com bebida gelada. Oxê! Deixa aquele like, coloca os comentários aí que você tá achando, enfim... Comentários, é nóis! Consegui aqui uma batalha com esse novo monstro. É a aparência do Teostro, só que tem um nome diferente. Nossa! Caraca, parece que ele é mais quente. Ai, caramba! Bebida gelada refresca. Tem um fogo azul, mano, bagulho. Nossa senhora, que diferentão. Tem mais resistência também. Bebida gelada. Bebida gelada. Basicamente, pra você liberar essa missão que a gente tá fazendo, o da quinta, se você sabe, se você tá acompanhando o canal, você sabe quem é o da quinta. Ele vai tá ali na parte onde fica o chefe. Ele vai te dar uma missão que é um serviço especial pra você matar um Teostra. Depois de você fazer aquela missão, o cara da oficina ele vai te dar um serviço que é pra você vir aqui na arena acabar com o Teostra. só que você vai chegar, enfim, vai ter um Nerd Gigante e tal, tal. Você vai parecer esse tiozão aqui. O Lunastra. Só que... Assim, não sei como é que vai acontecer aqui, porque... Fácil não tá. Nem um pouco, na verdade. Não tá fácil nem um pouco. Peraí, mano. Vamos se acostumar aqui. Porque esse bicho aqui, ele deixa um monte de rastro. Ele vai deixando rastro pelo campo, cara. É, gente, consegue... Mas não, meu Deus! Nossa Senhora, o que tá acontecendo? Fuxa! Vocês viram isso? Meu Deus do céu, esse bicho é feito de quê? Jesus amado, eu vim pra matar o Teostra. Eu nem sabia que ia aparecer o Lunastra aqui. Eu pensei que ia aparecer outra missão. Porque eu fiquei sabendo que liberou esse novo monstro, né? Pra gente poder lutar, né? Mas, caraca, tio. Fiquei impressionado junto com vocês. Vocês viram isso, né? O campo todo ficou fervendo lá. O negócio, eu morri. E eu perco vida muito rápido, cara. E o bicho é de fogo. Eu tenho resistência a fogo, eu acho. Não tenho certeza. Vamos encher o saco dele. Vamos lá, vamos encher o saco dele. Ele vai subir aqui. Droga. Ele é um bicho muito chato, cara. Porque até agora eu não consegui nem tirar a vida dele direito. Não consegui tapar pra quem tá olhando aí. Eu não consegui tirar a vida dele direito. Bebeu. Pegar um item aqui. O novo, né? Espero que ele não esquente o campo todo de novo. Rola, tio. Ah, mano. Para. Ficou atordoado por causa do grito dele. A gente fica por isso mesmo, sabe? Ah, não, mano. Sai. Sai. Ah lá, de novo, cara. Puta. As grelas, viu? Sai, 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 sai. Sai logo, tio. Para. Dez minutos. Mano, a gente vai morrer de novo. Ah, para. Não, para. Não, ah, não. Aí tá zoado, cara. Zoou, tá zoado. Aí tá zoando. Ah, a gente vai morrer de novo, cara. Epa, merda. Para, meu querido. Vai ver se eu tô na esquina? Nossa senhora. Você é zoado mesmo, hein? Né? Ah, os caras vêm e não concordam comigo. Sai daí, ô. Viu? Falta dez minutos para acabar essa missão aqui. É a fulgente o Lunastra. Não é nem para matar ele. É para fulgentar. Vai. Ah, para. Toma. 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 Mano, eu tô tentando usar de tudo aqui, cara. Vocês estão vendo aqui que tá... Sai! Para! Não, mano. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Isso daí você tá zoando, tá? Isso daí é zoeira. Não, não, não. Isso daí você tá me tirando já, cara. Tá. 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 A gente tá perdendo vida e recuperando. A gente não pode sair daqui, puta. Agora fodeu. Tá bom, mano. Tá bom. Vai, vai, vai logo. Vai logo. Vai logo. Sai, sai. Ah, para não. Para, para. 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 Desce. Vai, desce logo, seu cucuzão. Eu sou bem esperto. Eu não recuperei a vida e já vou atacar ele. Tá, garotinho. Fica aí. Vai, seu molequinho. Isso, vai. Vai, continua. Mais uma. Toma, garotão. Gostou? Ah, acho que vai dar como missão falhada. A gente tem que afugentar ele, mas... Ah, vocês estão vendo que ele tira pouca vida, né? Mano. Ah, para, caramba. O que é? Vai esquentar o campo de novo? Vai, tá esquentando já. Ah, para, mãe. Oxe. Para de pegar fogo. Ah, meu Deus do céu. Que piada. Ah, que engraçado. Não, tá comédia. Muito comédia. Essa batalha está comédia. Vai, caraca, viu? Jesus amado. Que comédia, tio. Tem o que aqui para me dar? Não tem nada aqui, esse negócio aqui. Vamos pegar, peraí. Dá esse daqui só, vai. Dá esse daqui. Vou morrer de qualquer jeito mesmo, então. Acabando o tempo, eu não sei se eu vou conseguir afugentar esse ser. Ah, desde que... Sei lá, vamos ver. Estão vendo, né? Ele nada é a mesma coisa. Vai. Vai de novo. Putz, pensei que ia conseguir pegar, hein. A gente vai morrer. Tá ficando quase impossível a gente conseguir matar esse bicho. Vou afugentar ele, não é verdade, né? Vai. Ah, para, meu. Ah, de novo. Sobe logo. Ah, legal. Legal. Ah, legal. Tchau. Tchau. Sobe. Sobe. Ah, vai. Tchau. Cara, eu tô só na tentativa de não morrer. Vai, vai, vai. Agora rola. Passa, 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 passa. Tá bom, meu querido, tá bom. Nossa senhora, isso é muito chato, hein. Recupera. Vamos de novo. Mais uma. Mais uma. Ah, para, meu. Posto de vida não acaba agora. Acabou. Ha, acabou o tempo. Nossa, sério que acabou o tempo? Eu não consegui? Cara, eu não esperava por isso, hein. Eu não esperava por isso. Essa foi inédita. Bom, galera, vocês viram aí. A gente tentou. Foi surpresa para mim também. Eu não esperava lutar contra o Lunastra, assim, de primeira. A gente ganhou alguns itens aí, sei lá, de coleta do Amigato. Mas é isso aí. Eu vim trazer para vocês só essa... Olha lá, foi adicionada uma nova cena. Peguei de surpresa. Eu já estava começando a lutar quando eu vi que era o Lunastra. Aí eu comecei a já gravar já para trazer para vocês só. Enfim, para você pegar isso daqui, você tem que fazer a missão especial que está liberada no momento. Com o cara da quinta. Vai aparecer um ponto de exclamação na própria tela. Azul. Você vai, faz a missão especial, luta contra o Teostra. Depois, o cara da quinta vai falar para você ir lá na oficina conversar com o cara, com o Ferreiro. E ele vai te falar para você ir lá para a arena. Aí você vai lá lutar contra o tal do Teostra e vai aparecer o Lunastra lá. Beleza? Então, basicamente, é isso. Você vai me falar com esse cara aqui. E ele vai te dar a missão. Só tem que estar disponível aí. Provavelmente já está, porque está disponível no momento aí para vocês fazerem. Beleza? Isso para quem já zerou o jogo, tá? E é isso aí, galera. A gente vai finalizando o vídeo por aqui. E agradeço a audiência de vocês. Obrigado, um abraço. É nóis. Tchau.